Tudo bem, gente? Hoje eu tô com três dicas que eu separei pra vocês, pra você poder vender mais. Só que eu tô trazendo algumas coisas do cinema pra gente aprender de forma mais didática e uma tática de grandes tubarões. Porque o cinema todo mundo sabe a gente ver pra se divertir, mas ele tem que vender e muito, porque fazer cinema sai caro. Então o que que acontece? A primeira dica é você chamar a atenção e interesse do seu cliente. Como? Através de trailers. O que que são os trailers? Videozinhos curtos que você pode chamar pra um conteúdo maior. Por exemplo, no YouTube. Então você coloca trailers no Instagram, Facebook, usa seus heastores, usa suas mídias sociais pra poder chamar pra uma mídia maior. Segundo tópico, trazer desejo. Fazer com o seu público ame, se interesse pelo seu produto. Listar os benefícios, isso no vídeo maior, junto com outras táticas. A segunda tática que a gente pode trazer do cinema também. Colocar teasers diferentes, trabalhar com a questão de escassez, que é um tempo limitado. E terceiro tópico, chamar pra ação, fazer a conversão propriamente dito. Falar, compre, ele vai estar, o filme vai rodar do dia X até o dia X, é por quanto tempo. Então você mostrar que o seu produto é especial, que ele tem pouco tempo. E nunca se esquecer do principal. Cuidar bastante de tudo que está relacionado com a produção do seu vídeo. E também das suas peças. No caso eu falei de vídeo, mas se você estiver trabalhando com design, o design ele dá embalagem, ele agrega valor pro seu produto. Então, usar o design e o vídeo pra vender mais, pra chamar mais atenção. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho